Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea, vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média Até quando você vai levar cascudo, muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo, muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ser saco de pancada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ser saco de pancada, você tenta ser feliz Não vê que é deprimente, seu filho sem escola Seu velho tá sem dente, você tenta ser contente Não vê que é revoltante, você tá sem emprego Sua filha tá gestante, você se faz de surdo Não vê que é absurdo, você que é inocente Foi preso e flagrante, é tudo flagrante É tudo flagrante, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ser saco de pancada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ser saco de pancada, a polícia matou um estudante Falou que era bandido, chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado E absorveu os fênus de brigado, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, porrada Até quando vai ser saco de patrada, até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando